Eu não sou santo Eu não sou santo Mas quero morar no seu altar Vem morar, vem morar Eu não sou santo Mas quero morar no seu altar Eu vou morar Eu vou morar Eu vou morar De qualquer maneira eu vou morar Vou morar no seu corpo moreno Que nem o sereno tentou te molhar Já cansei de ser seduzido Pela distância do seu olhar Eu não sou santo Mas quero morar no seu altar Vem morar Eu não sou santo Mas quero morar no seu altar Vem morar, vem morar Eu vou morar Vem, vem Eu vou morar Por que não vem? Eu vou morar De qualquer maneira eu vou morar Eu vou Eu vou morar Vem, vem Eu vou morar Vem, vem Eu vou morar De qualquer maneira eu vou morar Você não me sai da mente Mas constantemente sonho com você Já procurei lhe dar gelo Troquei travesseiro Mas não pode ser Até parece muamba Caramba, feitiço pra me derrubar Eu não sou santo Mas quero morar no seu altar Eu não sou santo Eu não sou santo Mas quero morar no seu altar Salve o reino de seu mar Eu não sou santo Mas quero morar no seu altar Eu vou morar Eu vou morar Por que não vem? Eu vou morar Vem, vem Vem, vem Eu vou morar De qualquer maneira eu vou morar Vem morar, vem morar Eu vou morar Vem, vem Eu vou morar Por que não vem? Eu vou morar De qualquer maneira eu vou morar Bem morar, vem morar, vem morar, vem morar Eu vou morar No reino de Eva Eu vou morar, eu vou morar Eu vou morar, eu vou morar